E aí pessoal, beleza? RimaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigada a todos pelo apoio e pelo carinho, então bora lá assistir o vídeo rapaziada Só que você não é bom pra bater de frente, com certeza eu respeito quem é meu oponente Só que você sabe que a batida você sente, falou que eu cheguei com decorada, deu pra ver que no verso você mente Essa boca você evoluiu, por isso que você caiu, arrasta minha placa, eu tô de robozão, tô dando fuga nos seus tios Só que você tá ligado que eu vou responder, eu falei de moto, moto, mas não foi a moto que eu queria entender Tu paga pra ver, se acha que só você é foda, só você que é a bonzona E é por isso que hoje eu te dou um nocauto, você vai parar na lona Ela é a Zebra, por isso que o Black D é a regaça, você é Zebra, eu sou o Adote, nada de costa que o Jacarabraça O Jacarabraça, esse é o legado, falou que eu sou filha de polícia, você vai ser cobrado Se você falar essa mentira, por isso que eu sou louca, você falou que eu sou foda, eu não falei, saiu da sua boca Eu concordo com você, só que o Black D se acha foda, relaxa que você não precisa de G Você tá ligado que o meu verso é o lema, e é por isso que eu rimo no tema O freestyle boda não é lema, se a gente é polícia, sua mente tem algema Só que você acha que eu ligo pro que você fala, o meu rimo com certeza na batida é bala O que você fala de mim não é o problema, se eu ligasse pro que os outros falam, eu não tava até hoje na cena Quer fazer flow, você nem para, só que o Black tá um pote Eu cheguei e você saiu de pinote, não adianta parceira, o Black não dá calote Você tá tirando rima, foi na sua testa, handshot Você sabe que na batida, meu mano, você não aguenta no freestyle Se você quiser, eu ensino um pouco, é só online Falou muito, só que não aguenta no freestyle Fez muito flow, mas esqueceu da punchline Só que você que falou que tá tirando rima E eu respondi, então não adianta parceira, você não é inteligente Não vai subir o QI, cala sua boca pro campeonato de cara Você tá ligando, mano, eu tô chamando a rima rara Você falou que tá tirando rima, então pega esse speed mais rápido que tua bola Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho E deixar nos comentários top 5, top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal RimaSolo HD, rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo Não leva a mão, cê me tirou falando que eu sou uma cadela Mano, ó suas palavras, você vai pagar por elas Cadela na quebrada, tem as cria e é responsa Você é um arrombado, não passa de amigo da onça Aê, faça o favor, mano Que animal que eu vou te classificar, eu vou tá tirando Porque sem maldade vai ser vacilação Cê te comparo com um animal, eu tô tirando o trampo do Adão O trampo do Adão Você é um cachorro e tá merecendo osso Cê quer falar de onça? Cê tem bafo de onça Enquanto a onça igual você, eu coloco no bolso Aê, pega a construção que eu faço Vou rimando, né meu mano, esse é o argumento Você quer falar da bochecha? Você é magro Quando você foi cagar, foi parar o encanamento Isso é batalha de sangue Você pra cagar, só cagar no tanque Aê, não me leva a mal, sua rima é rasa Mas que se tá gordão, só consegue cagar na caixa d'água Aê, não me leva a mal, sua rima é rasa Um, dois, três, dois, um, rima! Agora eu mato esse MC Cê é tão magro, se você cagar mais, você vai sumir Pupila dilatava, ele cansou de cagar, agora só caga nas palavras Nada a ver, você que desanima Se você cagar mais, é porque eles te deram mais 30 segundos pra fazer rima Quando eu rimo, você tem que tá esperto Meu parceiro, vai embora mais cedo O tio Lala aqui é certo É certo porque não acabou Sinceramente, mano, você não apavorou Cê tá ligado que eu não sou cênico Eu ganho forninha, você só vai ganhar papel higiênico Cara, melhor que você, que não tem nem o que fazer E meu parceiro não teve a resposta Se eu ganhar o papel higiênico, eu já sei o que eu vou fazer Vou limpar a cena, começando por você Vamos tirar esse bosta Vamos tirar esse bosta Ele quer falar, mas ele não tem resposta Quer falar de cagar, então não deserda Mãe, traz o meu papel pra eu limpar esse merda Eu não me perco por nada, parceiro Eu sei fazer todos os papéis E quando você tá no campo Cê sai do banco pra parar nos meus pés Você tá ligado, se apanha pro prato Porque você é o revés Nossa diferença, cê joga por tu Eu jogo pelos outros 10 Até o campo inteiro Tô correndo de janeiro a janeiro Vai achando que cê vai me brecar Eu que controlo o tabuleiro Tá ligado? Que agora o prato te deixa na chama Nesse tabuleiro você é um peão Eu fiz a roda e fiz a cama Eu sou o peão, meu mano Eu não sou o rei Porque o rei não vira humilde Eu sou e disse, eu sei Cê entendeu, meu mano? Sua rima não sai ilesa Cê pode ser dono do tabuleiro Que o basque chegou e ele virou a mesa Entendeu? Família, tá suave Ele grita mais, mais Cê sabe que esse cara aqui não é sagaz Quando rima cê presta atenção Porque eu não grito igual esse otário Ele fala alto, óbvio Eu falo baixo o que é necessário Eu falo alto que tem que ser falado Você tá ligado, parceiro Agora se apanha pro prato No jogo das cadeiras tem que ter jogo de cintura Na batalha de rima tem que ter jogo de medula Então vai fazer a cirurgia Dá-me lá pra ver se você manda uma rima bom um dia Meu mano, cê não tem de qualquer fita Fala alto, qualquer um fala Até o cara dá pra moer com o megafone E o cara grita Caralho, você tá ligado Que você tá por viu Eu falando alto consegui ser um dos melhores do Brasil E você tá achando zoado Enquanto eu acho isso incrível Cê não gosta da voz do Prado Faz favor e aumenta o teu nível O meu nível eu já aumentei Ô meu mano, cê sabe que a caca que você passou Que quase não mentei Ô meu mano, sem maldade Cê não sabe qual que é a fita Ele tem que ficar gritando Eu sou foda, eu sou foda Pra ver se alguém acredita Que bom que tá todo mundo acreditando A única pessoa que não tá gostando É quem tá reclamando Suave Pra mim tá tudo bem Quer se sentir no meu lugar Grita que você é foda também Ô meu mano, só minha presença espela Saco, igual você se incomoda Ele rimando assim Meu mano, olha assim Caralho meu mano, imitando o cara Achei que o Johnny não podia vir Ô meu mano, imitando o cara Mas aqui não vai ter jutsu Vejo o beat como uma água e sigo no fluxo Essa aqui é a parada, seu otário E faço sua mente igual cachoeira Pois faço descer ao contrário E parece o desenho do pica-pau Você descer na cachoeira E todo mundo levantando a mão e gritando Vai apanhar na lente, não é navio Vai morrer na cachoeira Tubarão, cadê seu barril? Quer fazer uma rima bem mais legal Já que ele falou que é o cara E eles vão gritar uau Já que você falou do pica-pau Essa derrota pra mim Primeira vez nessa indústria vital Você é o Luiz, espalha lixo Sem maldade, eu sou magrão Por aí eu espalho, só improviso E sem maldade, mano Você tem que vir buscar Na sua empresa vital Nunca fiz questão de trabalhar Tá ligado? Eu não julgo Eu espalhei você por ali Aí eu fiz jus ao meu vulgo Você tá entendendo na humildade O Luiz espalha lixo Mas o tubarão espalha a verdade Sua verdade é tudo verso momentâneo Vamos agora ver o otário tomando pau no replay instantâneo E agora você já mostrou como você é vacilão Vira pra trás, esconde a cara igual urso e volta com o cara de bobão Isso não são argumentos Agora eu te valo que eu demonstro meus talentos Olha o replay instantâneo, vejo o acontecimento Do magrão é replay A minha é melhores momentos Melhores momentos no YouTube Sem maldade eu tô chamando Cadê o Dorto Rancho Crutz? Tomou um pau na segunda-feira Pica pau, derrubou a árvore Tô gritando Uma vez Alô novo, você falou que ia deitar Tudo bem, então pode pá Vou correr atrás e você vai entender Até porque você não precisa me deitar A Levinsky hoje vai fazer isso por você Eu acredito por isso Que agora meu mano na minha frente é pipoco Pode meter louco Se você não tentar agora Pode ter certeza que a Levinsky fica falta aqui no topo Mas meu parceiro, pode voltar Vai não faltar rima, meu mano, eu vou tranquilo Até porque, mano, eu volto o tempo Até porque na rima há levis que não vacilo Você fala até de polícia Só que na batida não é ligeiro Só cuidado com aquilo que você fala Você acha que só sua mãe que fez o filho maloqueiro Com certeza não, tô ligado Eu não sou maloqueiro e nem sou malandro Eu só não sou bobo, não Tá ligado? Você falou que não é polícia Não entendi a contradição Então por que você começou o segundo round gritando E mandando o Prado deitar no chão? Seguindo te entender o que você vai fazer Tá ligado que eu tô pronto pra matar E se eu tô pronto pra matar, você tá pronta pra morrer Prado, hoje você vai deitar E eu vou fazer isso por você Tá suave, eu vou deitar Mas quando eu levantar, é bom você tá pronta pra correr Prado, 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 prado Pronto, prado, prado, prado Aê, pronta pra correr Pronta pra correr Só que você sabe desse daqui que é o problema Aê, parceiro, eu não tô pronta pra correr Eu tô aqui sozinha De pessoas sentando a fita da cena Você acha que eu vou correr de você? Até porque eu vou dizer essa função Você falou que eu que era a polícia Mas suas palavras você mostrou que é maloqueiro em contradição Eu te botei nas paredes e você não tá sabendo correr Não adianta você falar que eu tô fazendo isso daí Eu nem tô forjando você Tá falando o quê? Que é isso daí? Tá ligado a minha parceira que eu faço momento Se você não quer ser julgada, então não julgue o outro Se você quer ser melhorada, melhore seus argumentos Eu terei mais argumento com o tempo Apanhando e tendo o discernimento Por isso que eu tô mostrando aqui na roda Que eu sou desforçável, eu não conto com talento Mas diferente de você, eu assumo o que eu faço Por isso que a rima é macabra Você no primeiro round chamou de polícia Agora você tá invertendo todas as suas palavras Eu tô invertendo o jogo, coisa que você não conseguiu fazer E agora o plado chegou calmo na batida E com facilidade ele acabou com você Você falou que você não ia correr de mim? Não corre não, que o moleque é liso Não corre não, fica na minha frente Depois dessa coça, corre atrás do próprio prejuízo Eu tô correndo a vida inteira, meu parceiro Isso daí é coerente Eu já ganhei, já perdi, já boto as cara Também já enfrentei vários tipos de oponente Pra mim você não é ninguém Por isso que agora eu vou dizer aqui na humildade Você mandou eu correr quando levantar Então vamos cinco minutos sem perder a amizade Minha amiga Ai, cara Ai, que que foi? Você ficou bravinha? Eu te ataquei e você quer me bater? Ai, eu não bato em mulher Manda se eu te tirar a farda e eu resolvo com você Você acha mesmo que eu vou cair no seu papinho? Eu nunca rimei de brincadeira Com você não tem cinco minutinhos No primeiro minuto você perde sua carreira Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Ative o sininho pra receber todos os vídeos E todas as notificações, rapaziada Irei trazer vários temas aqui para o canal Flow, bate-voltas Os melhores fatalities, rapaziada Os melhores punchlines aqui dos MCs Tamo junto, é nóis Rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal Rimas Flow HD, rapaziada Tamo junto, é nóis Falou